Pois é pessoal, finalmente vou deixar o iPhone 7 Plus. Não é que esteja insatisfeito com o equipamento, aliás foram 4 anos com o mesmo telemóvel, já estava a caminho do 5º ano. Eu nunca troquei porque sempre estive satisfeito com o iPhone 7 Plus. É um equipamento brutal, adorei cada ano que passei com este espetacular smartphone, mas está na altura de passar então para o passo seguinte, o iPhone 12 Pro Max. Pois é pessoal, então temos aqui um maravilhoso iPhone 12 Pro Max. Eu já disse isto muitas vezes pessoal e vocês vão pensar que pronto, lá está o Tiago, fanboy da Apple. Mas não pessoal, eu vou-vos ser muito, muito honestos. Este é o telemóvel mais premium, mais bem construído que eu tive nas minhas mãos até hoje. O equipamento está tão bem construído e tem um aspecto tão premium que nós quase até temos medo de andar com isto na rua. Felizmente já tenho aqui uma capazinha que serve para proteger o equipamento e que felizmente este ano a Apple fez capas que protegem totalmente o iPhone. Por exemplo, este aqui não protegia na totalidade o iPhone e fico muito feliz que este ano tenham feito uma capa completa para o iPhone. O que me voou realmente a trocar mais foi o ecrã, a autonomia e o desempenho. E é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu estou assim muito entusiasmado, eu sei. O iPhone 12 Pro Max, eu sinceramente não estava à espera que fosse comprá-lo. Mas pronto, surgiu a oportunidade, comprei, estou muito feliz. Vamos então começar a trabalhar aqui na próxima análise do iPhone 12 Pro Max. Se por acaso ainda não seguem este canal, não se esqueçam de subscrever, deixar um grande like e vemos no próximo vídeo.